Este ano o Tribunal Superior Eleitoral vai contar mais uma vez com a ajuda da tecnologia para combater as fake news nas eleições. O assistente virtual do órgão, que funciona através do aplicativo WhatsApp, implantado há dois anos, foi atualizado e vai ajudar ainda mais o eleitor a não cair em notícias falsas. Com a nova versão do Tira Dúvidas, o TSE quer atrair mais usuários para a plataforma. O objetivo é aumentar a interatividade com os eleitores e oferecer serviços de combate às notícias falsas. Depois do que aconteceu em 2018, que as redes sociais tiveram um papel fundamental para a disseminação de notícias falsas, circulação, enfim, tanto o judiciário, por um lado, que aqui é o TSE e os TRS, enfim, as suas ações conjuntas, enquanto as plataformas, por outros, viram que era preciso agir conjuntamente para inibir esse tipo de atitude, esse tipo de fenômeno. A assistente virtual direciona os usuários para notícias sobre o processo eleitoral checadas por serviços parceiros. Além do combate às fake news, o chatbot tem orientações sobre como tirar ou regularizar o título, verificar data e local de votação, além de outros serviços e informações sobre o processo eleitoral. Para ter acesso à ferramenta, é preciso gravar o número nos seus contatos, iniciar a conversa pelo WhatsApp com a palavra Olá e seguir as instruções. As interações são automáticas e a conversa é encerrada depois de um tempo sem atividade. Além do TSE, o TRE Baiano também oferece serviços da Justiça Eleitoral por um assistente virtual. Se o contato com a robô Maia, que é a nossa atendente, não resolver, também pelo WhatsApp é possível obter um encaminhamento para atendimento humano. E nesse particular, eu chamo a atenção para os eleitores surdos, porque é possível fazer videochamada e ser atendido por um especialista na língua brasileira de sinais.